O Inside Food & Beer chegou agora no mercado do Campo de Ourique. Um mercado super pequeno, bem charmoso, que foi remodelado há pouco tempo. E ele serve para atender os moradores do entorno aqui do Campo de Ourique. Aqui você consegue comprar desde os seus legumes, a sua carne, os seus pescados. E se você quiser comer, aqui é um belíssimo local. Você encontra cervejas variadas, desde as industriais a algumas artesanais. Temos sushi, hambúrguer, carne, pescado, vinhos, um belo bar de gin. E é uma belíssima dica, se você estiver aqui pelo Campo de Ourique, vira conhecer. Super bonito, simpático, ótimos preços, bela comida e belas bebidas. Tchau, tchau.